E aí, galera! Tá de baixa aqui. Quando eu cheio em Sideline, diretamente da terra da rainha, nós íamos nas meias, mas o cabelo lá vai lá pra marcha. Machocado. O que for? Vou pegar aqui. Tô entrando dentro de Londres. Carregado de tejolas. Fazer uma entrega ali no Stamore. Hoje nós vamos lá no Stamore. Stamore. Middlesex. Perto de Harrow. Do lado de Harrow. 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 Acho que é Harrow. Ou Harrow. Bom, aquelas quebradas ali. Tá perto já, falta 4 milhas e meia. Tamo quase chegando. E aí, depois, acho que nós vamos lá, não sei aonde lá, carregar ferro. Como sempre, né? Como sempre. A quarenta e uma, hoje de manhã, lá pra amarrar a carga. O rapaz lá veio... Mais uma empresa, né? Veio lá, falar lá sobre a bota, não sei mais o que, né? Aquela... As normas de segurança, e blá, 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 e blá, blá, blá. Acho que devagarzinho aí, no lugar que a gente vai carregar, eles estão... Caminhando sempre mais as regras mais rígidas, né? Realmente a segurança. É sempre bem-vindo, né? Esse último, ele olhou, olhou a bota, né? E falou... O que foi? Essa aí não tá legal, não. Sim, mas... Você tem aquela de cano alto? Tem. Chama de high ankle? Tem. Então, o senhor coloca ela lá, porque... E já tem outras pessoas que não... O cara vê aí, tem ponta de ferro, bico? Tem. Tá de boa, né? Tem uns que não falam nada, tem outros que enchem o saco e não deixam nem você entrar, né? É, perto de Hyrule mesmo, olha lá a placa lá, ó. Stamor, Edward. Duas milhas e alguma coisa, tá aqui perto já. Tá aqui pertinho, ó. É a loja da... como é que chama o lugar? Se... Silco. Lugar bonito aí, ó Bem arborizado, as casas bonitas Pra não falar que as casas são enormes, né? Bem grandes A calça da tia ia pegar uma reca lá, ó Só a beiradinha das canelas do lado de fora, né? Lugar aqui tem umas casas legais, né? Parece ser um bairro bom Tem cara de ser um bairro bom Restrição à direita, restrição à esquerda Wembley Kingsbury Harrow Blá, 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 blá Vamos direto Eu ia direto Geralmente uma área igual a essa assim Eu não conheço direito aqui, né? Mas tipo assim Já de você olhar como é que é A organização das casas e tudo mais Você já vê se já dá pra ter uma ideia Se é uma área boa ou ruim, né? Mas num lugar desse assim Pro cara morar é Tem que vender os dois rins pra pagar o aluguel É muito, muito, muito caro Pois tem muito estrangeiro que chega aqui e quebra a cara Porque tem muitos que pensam A Inglaterra é só Londres, né? Não existe outra cidade A pessoa vem pra cá e Acaba quebrando a cabeça aí Quebrando a fuça mesmo, né? Vamos falar literalmente como é que é Porque pra morar numa área boa O cara tem que ter um salário alto, né? Imigrante que chega aí sem inglês Sem nenhum tipo de profissão nem nada Tá fudido, né? Vai ter que morar empilhado igual Ó, vai tá por aqui Self Stores Não Talvez era A rua é essa Tô conversando aqui e não tô olhando Tinha um interno ali Eu não prestei atenção, né? Talvez ia ser ali dentro Honeypot Lane É essa rua aqui Olha o som Eu não quero pensar uma besteira, mas Deixa eu dar uma olhada no Google Maps Aqui Porque eu tô achando que eu passei já Vamos ver se ele me dá aqui a A loja Onde é que tá a loja Se tá pra trás ou pra frente Vamos ver Vamos ver Ó, dizendo aqui que tá um pouquinho mais pra frente Vamos ver Ó, vamos continuar aqui Tinha uns internos ali Eu não prestei atenção Porque às vezes a loja é escondida por trás Aí, né? Se você não ficar de bicão Aí você passa e nem vê Tá por trás, né? Às vezes você coloca só uma plaquinha Assim na Na frente Indicando Ó, aí Ah, caceta Passei sem querer Passei sem querer Ó, tem bagulho atrás das árvores aqui, hein Será que tem gente que virar ali atrás? Ou ali na frente? Tá bem aqui atrás de mim aqui, ô carai Agora não dá pra dar ré, né? Enchou de carro atrás de mim Vamos ver se a gente consertar uma rézinha ali Ah, vai dar não Vamos ver se a gente acha um lugar pra virar aí pra frente Tipo, não vai dar pra voltar aqui, né? Passei a entrada do bagulho e não veio Já tem rotatória aqui dentro? Deve ter, né? Tem No Morrison sempre tem uma rotatóriazinha, né? Sempre tem uma rotatóriazinha no Morrison Ela já conhece Vai dar volta Ela O negócio está escondido bem atrás das árvores. Aqui descendo aqui acho que vai sair lá no Wembley né, porque lá de cima, quando eu estava vindo de lá pra cá, eu estava vendo, dava pra ver ele lá no fundo né, o estádio. E aí Tchau, tchau. Olha eles aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ainda bem que tem as rotatórias aqui pra gente ficar rodando, porque se não tivesse tava... tava fodido, viu? Vamos lá descer lá de novo. Tchau, tchau. Porque a entrada não é por ali, pra carga, né? Vamos ver se dá certo agora? O bom é você achar o lugar e depois não achar o portão pra entrar, né? E como eu falei, ainda bem que tem essas rotatórias aqui perto aqui, que dá pra mim... Virar pra lá e pra cá, porque tem lugar aí que você anda pra caramba e até achar um lugar que você consegue virar o caminhão pra voltar, né? Leather Road. Cadê essa rua aí? Será que é aqui? Não, não é aqui não. Ah, eu vou ter que voltar lá no Morte de novo. É aí. Ah, eu vou ter que voltar lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O fogo tem que entrar aqui e virar ali à esquerda, à direita, desculpa. Acho que é aqui, né? Depois vai passar aí que vai ser legal, né? Ai, ai, ai. Depois vai sair, tem que mandar um bra lá no portãozinho e vamos ver pra que lado que é depois, né? Bom, deixa eu ir lá soltar a cinta e tudo mais e agora a gente volta, vai encerrar o vídeo. Bora! Carga entregue, né? Caminho vazio. Peraí, acho que eu virei demais aqui, né? Vamos tentar lá de novo. Tem uns bagulho bem aqui no chão aqui, ó. Eita, nóis. Vamos lá de novo. Eles não estão virando o jeito que eu estou querendo, não. porque... Ele sai mais lá pro meio, ó. Aí, ué. Agora sim. E tá cheio de caminhão ali atrás. Vamos colocar o cinto. Vamos sair aí, ó, driblando aí as bagueiras. Ainda bem que eu cheguei num horário bom aí. Vamos ver se o rapaz aqui ele vai atender a nós. Vamos ver se o rapaz aqui no chão. Olá, cara. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Sim, sim. Está entregue. Não. Já está entregando. Sim, para nós. Eu percoço um pouquinho de água com mais de casa e, como se eu faria estruturando aqui? Se eu faria estrutura, para já. Sim, para a doutaica para fazer o uso de caminhão. Sim, para que você saiba um dos caminhão, para o acesso da caminhão. Certo. Com a doutaica para preparar. Sim, para o acesso, para dar um caminhão. Ok. Você pode me enviar os detalhes, por favor? Sim. Você sabe onde está o Tachem? Tachem, sim. Os blocos? Sim. Eu vou levar o Tachem para ter a escola, ok? Ok. 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 Obrigado. Tchau. Vamos carregar lá em Tachem. Tachem, Tachem. Vamos ver se eu tenho aqui. Coloca a Binamo, o que dá também lá, né? Bora. Tachem é ali na M4. É ali na M4. É 59 milhas aqui, né? Não é que está tão perto também, não. Mas, vamos lá. É ali na M4. É ali na M4. É ali na M4. Eu vou resolver isso com vocês. Ir diretamente da Terra da Rainha. Mais um videozinho... Power! Deixa o seu like aí. Compartilha o vídeo com a galera... Com a cabada de vocês. Obviamente. Deixando aqui aquele beijo na bunda. Até a próxima e fumo, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.